Segure-se quem puder, que a onda é muito firme! E eu quero saber aí quem tá bebendo com o seu dinheiro aí! Gente, Gabriel Sound vai tocar uma sequência assim pra vocês! Vou soltar o solinho e eu vou soltar a voz assim! É o baile do perna! O perna tá na área! Enquanto existia ilusões, tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Se é tarde a senha! Tarde demais! E as 13 o bagulho vai ser doido! Pega, traz o celular aí, mano! Agora eu tô te escutando mais! O bagulho tá doido já! O som tá alto, o bagulho é pra cima! Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais! É nóis, é nóis! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! E só quem tá feliz, guarde na palma da mão! E aí, galera de Mosqueiro, cadê vocês? Eu quero ouvir você dançar! Vai dançando! Vai dançando assim! Boa nação, gente! Essa é com o professor! Isso é um sax, é? E aí? E aí? Me deu vontade até de trabalhar, agora não tô de lanche! É nóis! É nóis! Fala comigo! Não faz mistério, não faz mistério, não faz tão sério, com você eu vou fundo do que der. E se é... É nóis! É nóis! ao fim sei que errei mas não foi tanto assim é de entender de uma chance a mais eu e você o resto tanto faz a Galena vai dançando vai dançando parecia um sonho a gente fica junto andar a pé na chuva sem medo de amar lembra minha filha lembra de tudo que vivemos das tardes de domingo da mágica no olhar e aceitar aceitar que tudo se perdeu amor não dá e meu coração pedindo pra você voltar vai passando o tempo e eu não sei me controlar não dá ficar sem você não dá se você for até recife que música não esqueça da esteira do e essa só me lembra do eterno 70 pois as praias e o sol de recife mas parecem coisas lá do céu quando você for até recife não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu recife mas parece coisa lá do céu em toda cidade o que? quanta liberdade como tem moça e a velha linda que coisa mais linda como tem moça como tem como tem moça quando você for até recife não esqueça das teiras e do chapéu pois as praias e o sol de recife são na terra um pé azul eu ontem fui em contra com meu bem eu ontem fui rever o meu amor o tempo passou e ela mais linda ficou tão doce tão bela pra ser meu amor eu ontem eu ontem encontrar com meu bem eu ontem fui rever o meu amor o tempo o tempo que ela sempre quis amar eu sou seu amado amante e amigo e os finais de semana ela fica ela fica ela fica comigo ela casou porque de tudo ele tem carro, casa e dinheiro e ela quer bem não casou comigo ela casou ela casou Dinheiro, e ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho, não casou comigo, porque eu nada tenho, não casou comigo, porque eu nada tenho. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo, para prestigiar seu enterro, acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego, mas você também podia marcar, outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar, outra hora, outro canto, outra data, para poder se enterrar. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe, longe, longe. E o meu mal não tem remédio, minhas coisas se acabando, com a mesma roupa branca. Nosso Senhor, está me chamando, nosso Senhor, está me chamando. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Eu luto, fico em silêncio, quando eu a ela disse, lindas flores, Estão formando, a ladeira e a planície, e eu já não quero nada, sinto a vida já mudando. Bola dançar. Bola dançar. Lá pros céus, está me chamando. Nosso Senhor Nosso Senhor Isso é Rio Pará Nosso Senhor E aí minha filha Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede E aí? Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refil Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por tudo A vida é um momento Bora dançar Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo a luz do sol ou em noitinho Aê o que é a mãe do Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo a luz do sol ou em noitinho Bora dançar Bora dançar O Pedro Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Oh, robo Vem Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz que você chegou E agora quer me pertencer, quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala eu não consigo entender Às vezes chama meu nome mas não querem me ver Isto é loucura demais Verdades do nosso amor sem fim Eu quero o que eu mereço ter Se isso for capaz Olha meu amor você se põe em mim Fiquei aqui chorando por amar você Vejo a minha vida desabando com o beijo desse arco Lembro-me esse ano em que você nasceu Tu és o maior presente que o Senhor me deu Oh Kelly E aí Kelly Oh Kelly Uma parada doidona Com seu jeitinho lindo todos conquistou Este rosto de anjo que traduz o amor Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deixa que te conserve sempre assim Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim E aí Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Lembro-me esse ano em que você nasceu Tu és o maior presente que o Senhor me deu Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Com seu jeitinho lindo todos conquistou Este rosto de anjo que traduz o amor Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Bora Rio Pará Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim E esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com meus amigos Sempre vai com meus amigos E na batida Fico em casa me doendo de ciúmes A imaginar Se no escurinho alguém vai me deixar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com meus amigos E na batida Fico em casa me doendo de ciúmes A imaginar Se no escurinho alguém vai me deixar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Vem me ensinar Como se amar Vem me faz feliz Em minha cama Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor 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 e loucura Amor e loucura E aí como é que é ? É tão lindo o amor, que a gente faz, parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver, me bate uma saudade, o vazio sem você é... Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, é essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Como é, Mosquero? Pesso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Pesso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. Bora, bora! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Sou ovo alho no teu corpo. Bora, meu parceiro, Rafa, MB! Você é o cara, mano! No frio sou uma chama, viva ardente, o teu calor. O teu calor. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar, de quem não quer, de quem não vir. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninja, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Quero ser seu rei e não sou ninja, sou um sentimento na contramão, eu sou um sentimento na contramão, eu sou um sentimento na contramão. Fica, por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente cantou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrado de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Um, dois, três Oh meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar Com você Meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica, por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Olha pra mim E me diz Eu também chorei Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão Que eu sonhei Pra mim Bora dançar Bora conchito Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brigar E o meu olhar Será que ainda tem Mulher solteira aqui? Eu encontrei Bem pouco, galera Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai Tirar o que eu guardei Dentro de mim É só pensar Em você No amor que guia Os nossos Eu vacino O asso e sonsa Quando te esconder O homem aí Das apostas online O chute da sorte Lá em Concórdia Contrarei Meu grande amor Bola meu DJ Só os tolos Podem pensar DJ Cristiano É o nome da emoção Nada poderá Ele só Primeira dama ali Valeu Foi ele que nos O baile do perna Não foi você Nem eu Meu grande amor Grande amor Banda Mistura tropical Para o seu E perna Vai curtindo o sal Desde sexta-feira E amanhã de volta Lá no clube da variante Sabe que é nós Já tá no CD Estou cansada de esperar Uma honra receber você aqui Viu meu amigo Viu meu amigo Tamo junto Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Vem a galera lá do Açaí do Rui Não quero mais brincar Não sou mais uma amiga Bora BMG Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah como eu queria ter o amor de um belo rapaz O Mega Moral de Timbal Som Dia 2 de junho né Christian Dias do mar Estou cansada de esperar Que alguma coisa Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do que passamos Um abraço pra você, viu? Então foi que estou com o nosso amor Vinha a galera da farinagem aqui, ó! DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Consinto o poder, então, do parar Guerreirão, emoção É só o meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do parar Olha como é que é DJ Cristiano, tamo junto! E essas músicas me relembram muito tempos bons Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi Gabriel Sá, DJ Fábio Esse DJ Fábio é meu amigo Rubi É esse meu Rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você vir para os meus braços Vem, você é meu Rubi Eu sou Sou DJ DJ Fan Sou DJ Fábio Sou DJ Fábio Eu sou Rubi Sou DJ DJ Fan Sou DJ Fábio E toma que toma que toma toma Eu não quero nem saber Eu quero é dançar e gostar Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o céu inferno que entrou na minha vida Que me persegue Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperado desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor, não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor e não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim Eu também te quero bem assim Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim E aí galera da variante vem comigo Vai no batidão Vai no batidão, no batidão, no batidão Ai galera vai balançando, balançando Bora acelerando, acelerando, acelerando Que bagulho tá doidão Vai, vai, vai Vai no batidão Bora acelerar, bora, bora acelerar Vai, vai no caqueado, balançado, no gigado, caqueado Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Um, dois, três, vai, vai Vai no batidão, no gigado, caqueado Vai no batidão, no gigado, caqueado Vai galera, joga a mão e dele sal Joga pra cima assim, vai, vem Você feriu meus sentimentos Mentiu e o sol e não queimado Caqueado, caqueado, balançado Olha o batidão, olha o batidão Um, dois Galera do País Sanduque, até vocês Galera do Remo E quem é de Mosqueiro Joga a mãozinha pra cima e bate na palma Tchá, tchá, tchá E a minha galera da Fariante Olha o batidão, olha o batidão Olha o batidão, no batidão, no batidão Um, dois Um, dois Um, dois, três Vai, vai Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Bora meu parceiro É o baile do perna, tá aqui ó Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock doido com as periquita do setor Respeita a minha história Quem tem amigo, viado, sem preconceito faz barulho Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha essa cachorra Pega, 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 pega Pega essa cachorra Senta a cena e repola Eu vou te jogar leitinho Senta a cena e repola Eu vou te jogar leitinho Toma um pouco, moleque Puxa, joga, puxa o carretel Puxa, joga, puxa o carretel E joga, puxa o carretel Joga, puxa o carretel Toma aqui, toma aqui, toma Jaca ouve Arapia Mosqueira E a minha vagina é um toma Lá vai, por volta Conga, 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 conga Conga, 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 conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Agora o bagulho endoidou Mosqueiro Ela se lhe faz cara de mal Hoje eu vou foder por ti até o dia amanhecer Viabinha galera da Fariante ai ó Vai 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 Toma senhor Eu vou pro baile Zzzzz carinha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Não perdi que me apaixonei na sua botada Na minha solta Desse jeito que tu pede já tô gravada Só suga tão rolando até de madrugada Ela leva minha dita e quer o sexo forte é doce Ae galera vai no boss em pom Vai no baixi nu Pomo no passi Pou no passi Gabriel Saldi que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá e vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado Só quem tem amigo viado vai fazendo caqueada, senhor Marulhando todo o estado do Pará Vai, 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 vai Vai, viadinho, ensina essa dancinha Vai, viadinho, ensina essa dancinha E a galera vai fazendo caqueado Vai, vai, endoidendo Bora, Rio, para lá Gabriel Saldi que comanda a Pantera cor-de-rosa Gabriel Saldi que comanda a Pantera cor-de-rosa Bora, Gabriel Saldi Bora, endoidendo E Gabriel Saldi, solta o beat das marcante Vai, DJ, que esse som é desguiado A galera vai fazendo caqueado Bora, que bagulho tá doidão Bora, 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 vira, vai Bora, bora, vira, vai E endoidou tudo Isso é o baile do Pernambu Arrepio Quando faz amor É um espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito E quem sabe vai cantar Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Canta Bora, DJ, Cristiano Em breve vou pintar no teu bala, viu Coração quebrado e orgulho inteiro Essa é a mulher de amor É o Big Show, DJ Banda Hansink Uma pancada de sucesso Olha galera, vem gostando Vem dançar Só que tem amiga Vai e a bunda Vai cantar pra mim assim E amanhã segunda-feira Tem DJ Gabriel Salt Lá no pub da Variante Ao lado do estabelecimento Do meu grande amigo E aí mala Amanhã é tudo nosso lá na Luana E o meu parceiro mala Já pegou a carteirinha pra gerente Vai girar no batidão, turma Começou a endoidar Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor Só quero agradecer meu parceiro João E a minha amiguinha Silvia Aqui do Rio Pará Sempre te traz nessa parceria E sucesso Rio Pará Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Vai treme, 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 tre Mais um, é dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre O bagulho tá doido, Mosqueiro! Esse é o DJ Paulinho! Se você quiser voltar Pra sonar Mais um, é dois Quero uma máquina do tempo Meu parceiro J. Cristiano, ele é a primeira dama Mais um, é dois Pra sempre eu e você Já ta no CD Vai 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 per doido, vai doido, vai! Tipo meia noite, eu sumi Pensando com medo Geraltão soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Não tem bem doido oficial 저 lão gemendo Eu to fudendo Meia noite, eu sumi seu puedes doido Vai 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 É só paga a putaria que o bagulho tá doidão É só paga a putaria, vai Toma agulho doido, toma agulho doido O saldo chegou, manchero Meteu a puta na garupa E bora endoidando, endoidando, endoidando A galera vem Ó, 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 ó Ó como é que é, ó como é que faz Ó como é que é, ó como é que faz Ó, a galera joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal A galera que tá solteiro Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palma Join, join, olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o DJ, toca, faz o caqueado Olha o DJ, toca, faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Ao, 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 ao Ai, 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 ai Arrepia aí, o palá O preparo Carqueado, aberto, eu tô passando Segura esse caqueado Aberto, eu tô passando Tu va sendo debochado, não va sendo debochado Não va sendo debochado, não va sendo debochado Não va sendo debochado Sal e pimenta, pimenta e sal Sal e pimenta, pimenta e sal Toma arreboata E aí mala, é o gerente lá do clube É rock de ladrão, é rock de ladrão E o gerente tá aqui ó É a dança do viadinho, é a dança do viadinho Só quem tem amigo viado vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando Quanta ela mamá, quanta ela mamá Quanta ela mamá, quanta ela mamá Eu tô temendo toda no placinho, no placinho, vai Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Dreme um obrinho no passinho do Ai meu Deus, eu tô passando mal Gabriel Saldi tá tocando e o rock tá mil graus Ui o meu mau cheiro, vai assim no Rio Pará Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Dreme um obrinho no passinho do Hoje eu vou fazer uma desgraça, te prepara A galera vai do caqueado, balançado do chegado Vem comigo, vem assim Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Porque aqui aora não se chama, vai no batidão, não batidão, não batidão, não batidão Vai no batidão, não batidão, não batidão O bagulho não pode parar, vai Toma no pancadão, toma no pancadão Olha um pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão Faz o caqueado em noio da carai Mas é que é louco e doida, caralho Chegou a pressão! Eu vou não ré e vocês vão não ré! Eu sou o louco pau, louco pau, louco pau Eu sou o louco pau, louco pau, louco pau O louco vai comer Eu sou o louco pau e vou pegar você Não fuja, louco, louco, louco Aqui o bagulho é doido, só quem tá feliz Joga a mãozinha e bate na palma da mão Palma da mão, vira, vira, vai Vira, vira, vai, 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 vai Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estupir meu dinheiro Tá doida pra engravidar, por isso eu só fode comigo no peito Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo Só quem tem amiga, puta Mota o balão pra subir, mota o balão pra subir Mota o balão pra subir, mota o balão pra subir Quer mais amiga pra ver com o fordoso Quer mais amiga pra ver com o fordoso E aí, para! Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma O meu parceiro David lá do açaí do ruim Já tá aqui ó E amanhã tô do lado do teu estabelecimento Lá no pub da variante O bagulho vai ser assim Só quem tá solteiro Joga a mãozinha, abracinha Só quem tá feliz vai te dar bomba na mão Tchá, 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 tchá Gente, quem tem vizinha fofoqueira faz barulho aí Quem tem amigo vinhado sem preconceito faz barulho E eu vou do rei, vocês vão do rei Rei Tchá, tchá, tchá tchá, tchá 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 tch A CIDADE NO BRASIL